Você utiliza critérios de cores na hora de montar seu prato? Eu prefiro as massas, as carnes, mas assim por cores não tenho tanta preferência. Mas é a parte de verduras e legumes, mas pouquinho, muito legumes e verduras, não sou muito fã. Procuro variar bastante, né? Mas tem dias que eu pego só salada, tem dias que eu pego um pouco mais arroz, feijão, massa. Pra dar um pouco mais de sustento também, né? Não, não, nenhum critério não. Normalmente eu vou pelo que me atrai mais, tá? O que eu gosto mais. Os nutricionistas indicam, o prato deve ser bem colorido. Cada pessoa deve consumir no mínimo três cores de alimentos nas principais refeições do dia. Café da manhã, almoço e jantar. Os alimentos de cor verde servem para desintoxicar o organismo. Frutas e verduras com essa coloração renovam o fígado. A base do grupo verde também é o beta-caroteno. Porém, ele vai ter outras substâncias importantes para o nosso corpo, como por exemplo a clorofila. Então, a clorofila, ela dá a cor verde aos alimentos e ela é um protetor celular. Então, ela ajuda a prevenir envelhecimento também, assim como aparecimento de câncer, né? Diversos tipos de câncer. Nas cores roxas e vermelhas, encontramos substâncias que ajudam a diminuir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom. Ainda nesse grupo, é importante salientar o tomate. O tomate está super na moda, principalmente para homens, né? Muito comentado por causa do licopeno. O licopeno é a que dá essa cor avermelhada para o tomate. E ele está relacionado principalmente à prevenção de câncer de próstata em homens. Os alimentos brancos, como a cebola, a maçã descascada, o alho e a couve-flor, servem como um medicamento natural. Essas frutas e verduras são capazes de inibir ou até anular o crescimento de bactérias. O grupo em geral de brancos, ele é antifúngico, ou seja, diminui fungos no organismo, principalmente candida em mulheres, que é interessante estar citando. Ainda tem uma ação que é anti-inflamatória e antibactericida. Então, o combate é um antibiótico natural. Cenoura, mamão, abóbora, manga e tangerina. Todos os alimentos com a coloração amarela e laranja contêm a vitamina A e a vitamina C, com maior destaque. E ainda servem como um bom antioxidante. Na cor amarela e laranja, a gente encontra principalmente a vitamina A, o beta-caroteno, que é um antioxidante encontrado nesse grupo, que é importante para a prevenção de envelhecimento, é um protetor solar natural do nosso organismo, para a visão também e na manutenção de cabelo, unha, pele. Então, além disso, ele dá a coloração mais alaranjada para o alimento. Segundo o psicólogo Carlos Nunes, nem sempre o prato colorido é o mais atraente. É muito forte a preferência alimentar por alimentos ricos em açúcares, lipídios, gorduras, certo? Que nem sempre esses alimentos vão ser mais coloridos, certo? Agora, quando você tem alimentos mais coloridos, normalmente essa maior disponibilidade de cores implica em quê? Numa quantidade maior de nutrientes. Às vezes, o que é bom aos olhos não faz bem o organismo. É preciso ingerir alimentos de várias cores, pois só assim o corpo vai ter um melhor rendimento e disposição. O carboidrato, o arroz integral, o macarrão integral na hora do almoço, um franguinho grelhado, ou até mesmo um bife grelhado, o peixe assado, é importante. Eu preciso ter carboidrato, eu preciso ter proteína, além das vitaminas e sais minerais.